Olá minha galera boa, minha turma boa do União Solidária, estamos aqui mais uma vez para gravar esse vídeo, onde a gente quer agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos dá. Então, a gente está aqui hoje, na minha residência, cercado de gente boa, graças a Deus, Deus sempre faz algo para nos agradar. Está aqui, como muita gente já conhece, minha esposa Vera Lúcia Teles, no braço direito. Está aqui Maria de João Luiz, uma membro forte da União Solidária, uma pessoa que sempre está correndo atrás de algo para oferecer para as pessoas carentes. E tem aqui também esse seu Jacinto, essa pessoa que a gente já ajudou bastante, graças a Deus. E tem também outro membro do União Solidária, que é o Câmara, seu Francisco, lá do Riachim. Terra boa, terra abençoada, terra que as pessoas gostam de ajudar o próximo. E é um lugar abençoado por Deus. É um lugar que tem bastante habitante, veja só, tem bastante habitante, não sei qual a quantidade, mas tem muito habitante lá. E a própria Maria de João Luiz me disse que lá não tem uma família carente. É uma benção, a gente fica feliz por isso. graças a Deus. É uma terra, se numa região dessa, com vários habitantes, não tem uma pessoa carente, é abençoado por Deus. Pode ter certeza. É uma terra que tem gente boa, gente que não lembra só em si, lembra do próximo. E Deus gosta de pessoas, é assim. Então, vou deixar de blá blá blá. Agora vou falar o que a gente acabou de receber aqui desse casal. Maria de João Luiz e o Francisco, que é o Câmara, esposo de Maria. Maria sempre tem nos ajudado. Todas as campanhas, ela não fica de fora. Quando ela não pode doar alguma coisa, mas ela corre atrás de quem tem. Ela é o que da igreja? Eu sou vice-coordenadora da igreja, sou líder da pastoral da criança, sou zeladora do dismo, de tudo eu sou um pouco lá na igreja. Pronto. Na igreja de... Nossa Senhora de Lourdes, lá no Riachim. Lá no Riachim. Ela divulgou o nosso trabalho, a nossa campanha da família das gêmeas e, graças a Deus, foi uma divulgação de muito sucesso. Olha só o que Dona Maria conseguiu. Só em leite. Olha o tanto de leite que ela conseguiu. É tanto leite que a sacola rasgou. Aqui é leite. Aqui é leite. Ela conseguiu. Olha a quantidade de fralda. Só mostrar bem de perto. Olha a quantidade de fralda. Um muito leite. Graças a Deus. Aí tem de tudo aí, ó. Tem feijão, tem massa de milho, tem... Arroz. É... Arroz. Tem biscoito. Tem de tudo. Tem açúcar. Tem óleo, café. Tem de tudo. De tudo tem um pouco. Tem lencinho umedecido pras bebezinhas. Tem fumada, tem sabonete. Tem café. Tem shampoo. Tem shampoo, tem macarrão. De tudo tem um pouco. Ela conseguiu apenas... Tem a doação dela também, do casal, da família dela. Ela divulgou para o pessoal da igreja, para os grupos dela, para as redes sociais dela. Rapidinho aparece. A gente só tem a agradecer, Maria, por você ser essa pessoa que gosta de ajudar. E continue sempre assim. Que é a coisa melhor que a senhora está fazendo. E quero agradecer também por essa pessoa que está sempre me ajudando. Sempre procurando fazer algo por alguém. Me ajudando em tudo por tudo. Em divulgar. Em conseguir doação. Em... Em tudo. É minha câmara. É... É minha parceira do dia a dia. E que Deus possa nos abençoar. Para a gente continuar sempre assim. E Deus vai abençoar. Isso eu tenho certeza. Eu sei que sozinha a gente não faz nada. A gente só consegue fazer as coisas com a ajuda de Deus. Primeiramente. Primeiramente. E em segundo lugar, com a força dos amigos. Com certeza. E portanto, eu só tenho a agradecer a Deus. A minha filha, meus vizinhos. E a todos daquela comunidade que ajudaram. Eu... Eu... Eu só uso a voz. A minha voz. Deus que Deus me deu. E graças a Deus. Nunca fiquei de mãos vazias. Sempre é um povo que gosta de ajudar. E Deus não vai deixar você acontecer isso com você. Quero agradecer a Deus e a todos aqueles que ajudaram. Pois é. E também eu quero dar os agradecimentos a todos que ajudaram. A nossa amiga Maria de João Luiz. Quero agradecer a todos. Aquele que doou pouco. Que a doou muito. Que doou muito. Que através da divulgação dela compartilhou também. Quero agradecer a todos. E também quero agradecer não só a região de Riachinho, também o pessoal de Rajada, de Caraibinha, de Estrema, de Curral Velho, Curral Novo. Pessoal de Baixa Fechada, a todos que estão ajudando nessa campanha. Pessoal de Santa Filomena, de Dormentos, Petrolina, Juazeiro. É muita doação que está chegando, graças a Deus. Eu também quero aproveitar a oportunidade e dizer que quem tiver disponível para ajudar na construção da casa. A gente vai aumentar a casa. A gente não vai construir outra casa. A gente vai aproveitar os dois cômodos. E fazer mais outros cômodos para que aquela família fique mais confortável. Então, quem quiser nos ajudar nessa campanha para a casa dessa família. A gente está disponível. A gente vai crescer a casa o mais rápido possível. Porque eles estão precisando. Essas doações não estão podendo nem ir para lá agora. Por conta que a casinha lá deles não cabe. Então, a gente quer crescer a casa. Ampliar a casa. Para que a família fique mais confortável. Com as bebezinhas, com os outros filhos pequenos. Então, quem estiver disponível a ajudar. Já pode me procurar. Pelo telefone 87-981-3305-17. Ok? Vamos ajudar aquela família. Vamos doar. Seja lá. Que quantia for. Material de construção. Qualquer coisa. Pode me procurar. Falar alguma coisa, minha esposa. Agradecer alguma coisa. Pronto. Estamos aqui também. O Sr. Jacinto. Essa pessoa que eu já ajudei. O União Solidária já ajudou. E ele se apegou a mim. Se apegou a mim. Ele faz trabalho para mim. Eu quero pagar. Ele não quer receber. Mas, eu acredito que é porque eu mereço. Não sei. E aí, Sr. Jacinto. Pronto. Pois não, Sr. Seu Ignacio. Primeiramente, Sr. Jacinto. O pessoal quer saber como é que o senhor está. Olha, gente. Muito obrigado por vocês terem dado a oportunidade. Eu vou falar só um pouquinho. E esse pouquinho ser bem aproveitado. Olha, gente. O que vocês puder ouvir nessa filmação. Pode ajudar o amigo Ignacio, as esposas, a Dona Maria, o Sr. Francisco. Que está ajudando a eles. E eles ajudam alguém por aí. Porque essas pessoas são as pessoas que Deus deixou na terra. Para fazer caridade a quem precisa. Como eu fui vítima, precisei, primeiramente, de tudo que eu sempre preparo a minha escadinha. Foi de meu Jesus. E segundo, o irmão Ignacio. Que ele é irmão dos irmãos. O que ele fez por mim, nem o próprio meu pai fez. Então, e a minha própria família, que eu fico meio afastado um pouquinho. Eu fui contribuído com a minha família através do reconhecimento dele. Que ele chegou a mim e disse assim, chegou com 50 reais e mais uma feira. Tu quer que eu lhe ajude em estar no seu critério, Magnaldo? Aí o que é que ele fez? Me filmou, botou nos status aí. Foi muito conhecido, muito ouvido. A gente que eu nem me conhecia, gente da minha família. Chegou coisa de horror. Então, que eu quero fazer de tudo. Nunca eu esqueço. Até minha alma, quando eu morrer, eu quero levar de lembrança. O que esse amigo fez por mim. O que esse amigo, tanto como ele me ajudou. Como eu vou mostrar as faturas que eu fui passado pelo médico. Que eu fui em cima das doenças. Olha, gente. Ajuda. O que ele fizer nessas filmações. Para ajudar alguém. Ajuda. Que ele é um mundo de responsabilidade. Trabalha com muita atenção. Para ajudar as coisas que ele necessita em riba desse território. Que é essa terra. Em riba dessa terrinha que Deus deixou para ele. Agora, esse é um homem muito humilde. E eu quero dizer, gente. O que ele filmar. O que ele falar. Acredite. Que ele é o que dá de aduação para ele. Pode aduar. Que ele adua gente certa. Aquelas pessoas certas. Que tem precisão. Ele não usa coisa com malandragem. Ele só usa coisa certa. Isso é um homem que eu lhe digo de certeza. Que na Bíblia diz. Maldito homem que confia no outro. Agora, esse aqui. Dado por Deus. Eu confio nele. E que tem alguém que a gente merece essa confiança. Então, o que eu quero dizer. Desculpe se eu falei errado, gente. Mas eu acho que eu falei certo. Porque isso é um irmão dos irmãos. Como eu sempre digo. Na hora que eu ficar bom. Eu quero vir pegar e dar uma carona a ele. Para a casa da mãe dele. Nas minhas costas. Porque ele dá a benção. Já vou preparar a mãe dele lá. Doar a benção primeiro. Não vou deixar nele comer o cuscuz. Isso porque eu estou muito pesadelo através dessa doença. Pois, gente. Muito obrigado pelas oportunidades que vocês têm cuidado. Para eu falar um pouquinho. E o que eu puder ajudar os irmãos aqui. Eu ajudo. Obrigado, Jacinto. Pelas palavras também. E hoje está sendo um dia muito especial para mim. Mas minha esposa. Recebendo os amigos. Ana Maria. Seu Francisco que está filmando. Seu Jacinto. A gente só tem a agradecer a Deus. Está rodeado de pessoas boas também. E a gente precisa de pessoas assim. De pessoas assim. Graças a Deus, depois que a gente está trabalhando com isso. Coisas boas me acontecem a cada dia. Sempre se encontrando com pessoas boas. Sempre as coisas boas chegando até mim. Onde agora a gente está fazendo parte da pastoral familiar da Igreja Católica de Afrana. Quero também mandar um abraço para todas as pessoas das igrejas. De todas as igrejas. Igreja Católica. Assembleia de Deus. De todas as igrejas. Porque o nosso trabalho. A nossa ONG. Não tem partidária e nem religião. Nem partidária e nem religião. Então, eu mando um abraço para todo o pessoal das igrejas. Seja ela qual for. Valeu? E vamos encerrar o vídeo por aqui. Está aí a doação de Dona Maria. Ela teve o privilégio de vir entregar na minha residência. Aqui no sítio Palmeira. Município de Afrana, próximo de Estrema. Ela teve o privilégio de vir. Porque assim, quando a pessoa doa. A gente faz alguma coisa. Para a gente ir pegar na casa. Porque a pessoa teve um bom coração de fazer a doação. Então, a gente tem um... Como se diz? O prazer de ir buscar aquela doação. Mas ela me disse. Não, Egnaldo. A gente está querendo conhecer sua moradia. Aproveitar para levar a doação. E conhecer aonde você mora. Foi o maior prazer a gente receber vocês aqui. Aí já convidei para o almoço. E vieram. Eu acho que não vão sair com fome. Foi bom. Foi bom. A gente tem que tirar um tempinho para visitar os amigos. Sair nas casas dos parentes. Porque muitas das vezes a gente fica muito se acomodado dentro de casa. E a vida da gente é tão curta aqui nessa terra. É bom a pessoa sair, conhecer as pessoas, conversar. É bom. Pois é. Pois é, Maria. Maria, Francisco, o senhor Jacinto. A gente também fica muito satisfeito. Quando os amigos lembram da gente. Vem ver a gente. A gente conversar. Eu não converso. Pô. Converso com a gente. Eita, Egnaldo, conversado. Pois é. Está aqui o meu abraço para todos. Cheiro para o coração de todos. E fiquem todos com Deus. Amém. Amém.